Oi, 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 ó Pardinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Climb Time, que é um novo Tower of Hell que vocês estavam pedindo muito pra eu gravar. E, pessoal, aqui a gente tem 15 minutos pra passar, então eu já vou começar aqui. E bom, parece que esse Tower... Esse Tower não, esse Climb Time, ele é um jogo parecido com o Tower, né, gente? Só que a diferença é que ele tem checkpoints Isso é muito bom. Então, hoje a gente vai ver aqui se é fácil, se é mais difícil passar o Climb Time. E pelo que eu tô vendo ali em cima, tem 15 fases. Então, eu não sei se a gente consegue assim tão fácil. Mas todas as fases deles, pelo menos, é fácil. Pelo menos, eu acho. Ah, e dá de ver aqui, ó, a dificuldade, ó. Tipo, essa é só uma estrela. Então, é fácil, né? Então, pessoal, bora lá. Ah, já deixa o seu like pandástico no início do vídeo. O que é isso, gente? Parece, não sei, parece um peixe. Não sei, que estranho. Vamos lá, vamos começar. E a torre é tão grande, gente, pra chegar lá em cima vai demorar bastante. Mas tem bastante tempo, então, sem pressa. Vamos lá, essa aqui é a dificuldade 1 também. Então, eu ainda não vi nenhum... Ah! Ok, 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 ok. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu fui ajudada ali por alguma coisa. Ah, não, eu caí. Entendi, eu caí, gente. Enfim, né? Mas eu já me assustei porque eu tô acostumada com o Thor. O que aconteceu? Acabou a luz, gente. Acabou a luz aqui do prédio. É um negócio ali que dá de comprar o ar, acho, pra atrapalhar. Ok, gente, vamos pular aqui no escuro. Será que não dá de ligar a luz de novo? Ok, a gente vai ficar no escuro, galera. Vamos subir no escuro. Ai, eu bati minha cabeça. Tudo bom. Ui! Gente, eu só joguei uma vez, então, né? Vamos lá. Ai, meu Deus, tá muito escuro. Tá muito ruim. Gente, tá, pra onde que vai nessa? Ó, essa aqui já não é tão fácil. Mas, porém, não é tão difícil. Gente, eu acho que essa torre aqui, ela é bem mais fácil que o Thor. Todos vamos confessar isso, né? Porém, eu não sei. Ok, e agora pra onde vai? Acho que é pra cá, né? Gente, caí. Meu Deus, gente. Caí ali foi... É porque tá muito escuro. Porque eu não tô enxergando, gente. Pandas não enxergam no escuro. Será que a luz vai voltar? Eu não sei se vai voltar. Ah, votar. Quase que eu falei. A luz vai votar agora. Vota na luz, gente. É o quê? Tá, vamos ter cuidado aqui. Beleza. Consegui. Aqui, vamos lá. Ó, essa aqui é dificuldade de duas estrelas. Então, não é tão difícil. Ah, essa aqui tem um negocinho que mata no meio. Ai, gente. Será que a gente vai conseguir? Eu não sei, hein? Eita, a menininha morreu ali. Tá, essa aqui é fácil. Vamos lá, pessoal. Nossa, essa aqui é igual uma de tower. Vamos ter uma fase igual a de tower. Que legal. Cópia aquelas. Mentira, gente. Nossa, a fase tava tão brilhante que, meu Deus. Até parecia um vagalume. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pulhando aí nos bróculos. Na verdade, é um círculo, né? Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Nossa, essa aqui é três estrelas. Eu não sei se eu fui em uma que tem as cinco estrelas. Acho que não. Ok. Essa aqui é um pouquinho mais ruim. É mais chatinha. Mas não é impossível. Ainda não vi nenhuma assim no nível do tower, gente. Sabe? Que seja aquela coisa... Meu Deus, que difícil. Vamos lá. Tá de boa. Eu morri acho que só duas vezes. Nossa, quase que encostei. Eu acho que eu morri duas ou três vezes. Não me lembro. Acho que foi duas. Ai, deixa eu... Minha cabeça bateu ali. Minha cabeça de panda. Gigante. A gente tá em que fase? A gente tá na 10, gente. Nossa. Falta um pouquinho pra gente chegar lá em cima. Ok. Isso aqui me lembrou muito aquela fase que tá escrito... Acho que tower no tower of hell. Ok. Mas não vou ficar comparando o jogo, gente. É que é legal. A gente vê qual que é mais difícil, qual que é mais fácil. Enfim. Nossa, esse tanque de verde. Que brilho aqui, gente. Tudo bom. Vamos lá. Aqui. Vamos pular esses blocos neons. Tudo bom. Gente, falta pouco. O meu jogo travou. Tudo bom. Se eu tivesse caído, seria a culpa do jogo. Essa aqui é dificuldade 13. Então tá bom ainda. Olha, gente. Enquanto eu não ver uma dificuldade 5 estrelas, eu vou achar fácil. Aí vai lá e eu morro. Ó, essa aqui parece aquela vermelha do tower. Parei, gente. Parei. Mas parece mesmo. Vamos pular aqui. Tá, 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 tá. Tá, tá. Gente, falta pouco. A gente tá na 12. E agora a gente vai pra... Pra 13. Pra fase 13. Aqui. Essa aqui é dificuldade 4. Nossa, tava aqui em cima difícil. Ah, essa fase é igual do tower também. Que eu acho fácil. Vamos lá. Uh, meu Deus, quase. Aqui. E passa. Boa, gente. Passamos. Mas tem mais um, eu acho. Ou não. Ah, tem mais um. Sabia. Ui, corre. Gente, vamos lá. Nossa, eu acho que essas últimas aqui vão ser muito de... Fícil. Quase que eu caí. Ah, não. Essa aqui é fácil também. É duas. Vamos ver como é que é. Tá, beleza. Vamos lá, gente. Ó, uma dica. Sempre quando vocês forem jogar esses jogos aqui. Sempre olhem o parkour antes de parkourar. Vamos lá. A gente tá na última, gente. A gente tá na 15. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vi. O que que é aquilo? É por isso que eu falei, né? Acabei de dar a dica e eu não olho. Ah, entendi, gente. Nossa. Essa vai ser difícil. Ai, meu Deus, gente. Ai, eu não gosto dessas coisas. É muita pressão. Calma, eu vou esperar ela ir pra lá. Ai, gente. Corre, corre, corre. Consegui, pessoal. Consegui, consegui. Nossa, ainda não acabou a fase, gente. Pera. Nossa, e agora? Tá. Ah, tá. É pra cá, gente. Nossa. E, pessoal, pra onde a gente vai? Conseguimos. E eu fiquei em terceiro lugar, pessoal. Olha eu ali, me enterrada aqui no pódio. Pessoal, bora lá pra mais uma partida, que essa aqui eu gostei bastante. Então, bora lá pra próxima. Pessoal, vamos lá. Começou aqui. E essa fase tem só 13, então vai ser mais fácil. E dessa vez eu vou correndo mais, sem enrolação, porque antes eu tava conhecendo mais as fases. Então, bora lá, pessoal. Nossa, essa aqui também tem no tower. Só que é... Gente, resumindo, essa torre é uma versão mais fácil pra quem não consegue passar o tower. Então, todo mundo partiu pra essa torre, né? Eita. Tá, beleza. Ok, a gente tinha que dar a voltinha ali, então foi fácil. Aqui... Nossa, parece que tá com speed. Hum, que interessante. Agora nós somos os fresh. Tudo bom? Nem sei o que eu tô falando, galera, mas só vamos. Será que pode fazer isso? Se não podia, eu acabei de fazer. Porque eu sou uma panda, eu não sigo regras daquelas. Nossa, que legal. Isso aqui parece uma flor, uma gema de ovo. Você usa? Não sei. Não sei, não sei. Nossa, o ruim que o speed é um pouco ruim às vezes, mas tudo bem. Tá, vamos lá nessa. Ó, essa aqui é também igual tower. Só que é a versão fácil. Porque no tower, esse esquadradinho aqui seria bem pequenininho. Vamos lá, pessoal. Será que eu vou chegar em primeiro lugar? Acho que não, né? Tem bastante gente aqui concorrendo. Nossa, tem uma fase igual a que a gente já passou. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Porque a gente não segue regras. Quer ver que o menino vai fazer a mesma coisa que ele viu eu fazer? Tenho certeza, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok, aqui complicou um pouquinho. Mas nada muito grave. O jogo deu uma parada que eu fiquei parada ali no ar por um segundo, gente. Tudo bom? Nossa, é muita fase, gente. É muita fase. E eu tô correndo porque eu quero chegar primeiro. Ui, meu Deus. Corre. Gente, será que eu... Ai, meu Deus. Por que eu fui bater minha cabeça de panda? Minha cabeção de panda. Ai, meu Deus. Aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu tô em corrida agora, gente. Do nada eu resolvi disputar uma corrida aqui. Por quê? Eu sou muito competitiva. Eu gosto de competir. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Corre. Corre. Deixa o povo pra trás. Para já. Gente, se vocês estão torcendo aí pra eu chegar primeiro, deixa o seu like e comente que você tá torcendo pra mim. Ih, quase que eu caí. Nossa, eu vou chegar lá em cima sem ter morrido, gente. Porque eu não morri. Nenhuma fase até agora. Só porque eu falei, eu vou lá e caio. Gente, aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É muita pressão. O legal é que só eu tô disputando comigo mesma. Nossa, tem bastante fase repetida aqui nessa. Mas bora lá. Tá aqui. Aqui. Ah, caí, gente. Por quê? Por quê? Ah, eu não acredito que eu não peguei o checkpoint. Eu não acredito que eu fiz isso. Ah, não, gente. Eu vou chorar. Sério que eu não peguei o checkpoint? Ou só tinha aqui? Ah, não. Tô brava. Tô brava. Já não tô competindo mais, gente. Tô... Não, sério. Será que eu não passei? Não, acho que é só ali que salva. Ah, choquei, gente. Pera. Não, era eu que não tinha pegado mesmo. Ah, não. Tá na... Ah, não, gente. Eu sou muito burra. Podem concordar comigo. Eu sei. Eu sou muito burra. Tenho certeza que vocês devem ter visto já antes de eu... Antes de eu passar ali que eu não tinha pegado. Vocês já devem ter comentado. Ah, Natasha, você não pegou o checkpoint. É, pois é, gente. Pois é, pois é, pois é. Será que tem alguém lá em cima? Acho que já, né? Nossa, e essa aqui era a última, gente. Ai, chateada estou. Ok, mas acho que eu vou ficar em segundo ainda. Vamos lá? Segundo, pessoal. Mas, pessoal, é aqui que eu termino o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o seu like fantástico. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhe para todos os seus amigos. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí